O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Votaram a favor da descriminalização os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, que já se aposentou, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Votaram contra a descriminalização, ou seja, para manter o porte para uso pessoal como crime, os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça. Bem, logo no início da sessão de ontem, o ministro Dias Toffoli pediu a palavra para apresentar um complemento do voto da semana passada e afirmou que havia seis votos pela descriminalização. Com isso, afirmou que o voto dele se soma aos outros cinco ministros que já haviam se manifestado a favor de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O ministro Luiz Fux considerou que não cabe ao Supremo definir se o porte de maconha é crime. No entanto, no entendimento dele, trata-se de um ilícito administrativo. No final de sua fala, ele não se posicionou claramente se era contra ou a favor da descriminalização. Bem, já a ministra Carmen Lúcia, ela votou com a maioria para considerar que o porte de drogas para uso pessoal é um ato ilícito administrativo e não penal. Ela entende que é preciso diferenciar traficante de usuário e que cabe ao legislativo estabelecer os critérios para essa distinção, mas que até isso ocorrer, cabe ao Supremo Tribunal Federal fixar o critério. A sessão desta terça-feira foi interrompida e o resultado deve ser proclamado em uma sessão posterior, provavelmente nesta quarta-feira. Só depois da proclamação do resultado é que a decisão passa a ter efeito. A determinação, vale frisar, não representa que o Supremo esteja legalizando ou liberando o uso de entorpecentes. Ou seja, o uso de drogas, mesmo que individual, apesar de não ser crime, ele permanecerá como um ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Com isso, quem agir desta forma ainda estará sujeito a sanções que já estão na legislação, incluindo advertência e medida educativa de comparecimento a algum programa ou curso educativo.